Bom rapaziada, hoje eu quero perguntar uma coisa pra vocês antes de começar o vídeo O que vocês acham de eu fazer uma montanha russa aqui no nosso parque de dinossauros? Eu consigo ver se eu consigo colocar um mod aqui que tenha muito trilho, tenha roda gigante Eu vou procurar, mas pra isso eu preciso que vocês digam o que vocês acham rapaziada E quem comentar hoje... Ué, o que que é isso aqui? Meu Deus do céu, bugou ali ó E quem comentar hoje um dinossauro que vocês querem ver aí na série, que seja da hora Eu vou tá escolhendo pra botar os nomes hein Eu vou ver os comentários mais da horinha pra mim tá colocando o nome Então já vamos pegar o nosso Indominus Rex aqui pra gente tá fazendo o nosso parque ali Que hoje a gente vai colocar ele né rapaziada Pra quem viu, a gente conseguiu ele no último episódio E também, eu já tenho um rapaziada, só que tem um porém Esse aqui, ele é... ele é... como é que é que eu digo? Ele é macho, se eu não me engano, e o outro era fêmea ó Vamos ver aqui ó, qual mod que é, o Reborn né É do Reborn, vamos ver o Reborn A gente precisa fazer o seguinte livrinho galera Vamos ver o livrinho que a gente tem que fazer do Reborn Pra ver os dados dos nossos dinossauros É um livrinho azul agora, não tô encontrando Vamos ver se eu acho Eu... creio eu que não deve ser muito difícil de fazer ele Mas também não deve ser bem fácil né Mas vamos procurar ele aqui ó Já devo de tá perto, já que eu não achei ele por aqui ó A gente tem que fazer esse guia iguinho A gente precisa de lã azul, papel e osso Tá, lã azul é fácil de conseguir Primeiro vamos no parque do Alexei, só que vamos fazer antes aqui Vamos fazer uma tesoura aqui na nossa... no nosso PC né A gente vai pegar ferro e vamos fazer uma tesoura A gente precisa de papel e osso Papel e osso né, vamos ver aqui certinho Opa, papel e osso Eu acho que papel a gente deve ter e osso também Vamos ver aqui ó Osso a gente deve... certeza que osso a gente tem Tá, osso a gente tem O problema vai ser papel rapaziada, vamos ver Papel a gente não tem Vamos ver se a gente tem cana Também não temos cana E ferro, vamos ter que fazer uma tesoura aqui ó Pra gente tá conseguindo pegar as quatro lãs Porque se eu não me engano eu não tenho lã aqui Tá, vamos lá no parque do Alexei Que eu sei que lá se eu não me engano ele fez uma farmzinha de ovelha né Aqui do ladinho E tem a farmzinha de ovelha aqui ó A gente vai precisar pegar quatro lãs Aqui ó, acho que já foi as quatro que a gente precisa Só que agora tem um detalhe A gente precisa conseguir essa lã azul clara Que a gente consegue com bonimil Ou com essa orquídea azul E orquídea azul é fácil de conseguir Ali ó, tem muita orquídea azul aqui ó Eu achei que até essa é mais difícil Mas ela tá pertinho E comentaram aí pra mim Que como o dino... quando o dino é pequeno rapaziada Vamos ver aqui se dá pra mim fazer corante azul Nossa, deu corante azul normal Não deu corante azul fraco né Vou ver se a gente acha corante azul fraco Aí ó, tá ficando de noite Vamos ver se a gente acha que o corante azul da orquídea fraco né Porque daí eu não preciso estar misturando com pó de bonimil Ah nem, ah nem Eu cliquei sem querer É isso que é ruim cara É isso que é ruim ó Sem querer a gente clica E ele acaba corante azul Vou conseguir fazer já as quatro, será? Aí ó, conseguimos fazer as nossas quatro Agora vai faltar o que? Vai faltar apenas o nosso cana de açúcar Mas antes, vamos lá no nosso parque Pra gente tá dormindo A gente não correr o risco de acabar explodindo aí com o creeper né Aqui parque Ali tem o boche de cama Aí ó, vamos chegar aqui e já vamos dormir Opa Aí ó, vamos dormir aqui ó Vamos dormir E daí já vamos aproveitar pra gente ir lá Voltar lá na nossa antiga casa Pra gente tá pegando... Lá se eu não me engano tem cana Não tenho certeza Ah, se bem que ali no Alexei também tinha Mas aqui tem bastante ó Vamos pegar umas caninhas aqui E eu tenho que fazer uma farm de cana lá em casa né rapaziada Lá na nossa outra casinha Mas enquanto a gente não tem Vamos pegar essa daqui mesmo Vamos voltar lá pro parque Cadê o parque? Eita É muito, muito e-point rapaziada Eu vou ter que dar uma limpada aqui Porque eu não sei qual que é o que né Tipo ó, agora eu preciso achar o parque Que eu não tô encontrando aqui Achei ó Então, vamos fazer o craft já do livreio Pra gente ter como saber o que é cada a cada Pra nós saber os dinos né Cada é cada Vamos ver aqui ó Vamos fazer aqui agora ó Folha Fizemos três folhas Opa, não cara Às vezes eu não entendo porque que acontece isso Vamos botar lá em cima Lá embaixo Daí, do ladinho aqui ó E Vamos ver se deu certo E fizemos o nosso guia de Ingen Esse guia de Ingen A gente serve pra ver o que? A gente consegue ver O que cada dino é Do reborn né Se é macho, é fêmea O que que se alimenta Se ele tá feliz Se eu não me engano Tem como ver nesse mod aqui também Do fósseis eu sei que tinha né O fósseis tinha como ver Muito fácil né Era só clicar com o outro livrinho Aí ó Vamos voltar lá E já vamos fazer o seguinte ó Vamos ver o que que cada dino é Eu tinha que ver se tem como a gente fazer alguma coisa Com essas form... Esses grilos rapaziada Vamos ver aqui ó Grilos Eu acho que tem como a gente aproveitar eles pra alguma coisa Não tenho certeza Mas vai que a gente consiga alimentar algum dino Alguma coisa É Eles não servem pra nada né Eu achei que eles iam servir pra alimentar os dinos Mas eles não vão servir pra isso Tá Tamo chegando aqui perto Meu magic pack tá de boa E eu comecei a fazer os iridium hein rapaziada Vocês viram ali no comecinho Eu tava procurando o que que era o you matter né E eu já comecei a fazer as máquinas Mas eu vou vir no próximo episódio Ó Esse tem oito dias de vida Tá normal Tá Vamos ver os outros aqui ó Vamos ver o T-Rex Vamos ver se é verdade Que vocês falaram que não pode ser muito grande Cara Mas ó Esse aqui tá de boa com sede Vida de boa Fome também Não tem... Não tá com fome Porque esse daqui se alimenta sozinho rapaziada Tá Ele era... Não consegui ver Eu me esqueci de ver Ó O que a gente vai nascer hoje É o Indominus Rex né rapaziada É o dino mais temível E a gente já tem um Indominus rapaziada A gente ainda não fez o Indominus Rex Mas vamos ver aqui ó Ele tem cinco dias de vida É fêmea Ai Que um é fêmea e o outro é macho Por isso rapaziada Tá Vamos ver aqui agora esse ó É fêmea também E o que que ela é? Ela é uma... O Indoraptor Ah Eu não tinha... Eu não tenho aqui ainda Se não me engano Eu não tinha spawnado aqui Tá Vamos colocar aqui Eu quero que vocês tentem adivinhar aí ó Quem acertar Eu vou tá dando coraçãozinho Que acertar o que que é cada dino aqui rapaziada Vamos ver Vamos ver E esse é... Opa Cliquei errado Nossa senhora É fêmea Tá Mas eu não entendi agora Esse aqui é o Indominus... Ah tá Tá É dois são fêmeas rapaziada Eu queria... Eu tinha que conseguir um macho rapaziada Por quê? Porque se eu quiser fazer mais Eu preciso ter né Vamos ver ali ó O nosso... O nosso... Como é que ele tá de vida né rapaziada Eu ainda não coloquei nenhum alimentador Porque era que era pra ser nossa arena Mas acabou que eu ainda não comecei a fazer ela Vamos ver Ah Tá com... Tá recuperando a vida Mas eu vou ter que dar comida pra ele Vamos pegar aqui ó Vamos ver se ele come essa comida aqui ó Se não... Não come Não come Tá Depois eu pego o alimentador Eu faço o alimentador É bem facinho Então vamos voltar lá pro nosso computador E vamos fazer o que rapaziada Vamos dar... Vamos dar TP lá Opa 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 Vamos dar TP lá Que é mais fácil ó Por quê? Porque eu quero fazer pelo menos o molde hoje Da nossa... Da nossa arena de batalha né rapaziada Eu quero fazer o estilo do filme Eu não tenho muita ideia de como é Se é muito complicado de construir Vamos tentar ó Pedra Vamos procurar pedras Eu não tenho muita pedra aqui Aí ó 800 pedras Vou fazer o molde primeiro com essas pedras aqui mesmo Depois eu me preocupo em arrumar... Diferentes né rapaziada Vamos lá agora no T-Rex Que tá lá pra dentro T-Rex, T-Rex, T-Rex Aqui ó Já chegamos aqui E onde é que vai ser a arena romando? A arena eu vou fazer aqui rapaziada Eu tenho que expandir mais pra lá Mas tá dando muito trabalho E eu não tô tendo muito tempo agora Pra mim tá expandido né Porque eu tô focando muito no Reborn Então o Reborn ocupa muito tempo Vamos ver aqui ó Eu preciso fazer De um jeito que fique Tipo um círculo rapaziada Eu não tenho nem ideia de como fazer isso Mas eu vou tentar né Vai que eu consiga fazer alguma coisa aqui Que eu já tô adiantado no próximo vídeo né Aqui ó Deu 5 Vamos botar 2 1, 1 E daí aqui a gente bota 2 e mais 5 Aí ó Vamos ver se assim vai dar sorte De ficar um círculo redondo né Um círculo quadrado É meio difícil né rapaziada Tá Aí vamos botar 5 aqui também Vamos ver se a gente consegue fazer Pelo menos o moldezinho aqui ó Aqui 2 Aqui 5 ó Aqui já foi 3 Eu não Eu acho que não vai ser tão Ué Por que que foi isso termina de novo Cara o rápido só E aqui vamos botar mais 5 E depois 2 1 2 1 2 Ué Faltou alguma coisa Deu de errado aqui ó É por isso que eu não Não entendo muito De como fazer esse círculo perfeito Rapaziada É meio complicado Porque é muito detalhezinho Ó Agora ficou assim Só que ó Tem um problema né Não tá ímpar tá par A gente vai ter que transformar em ímpar Então vamos puxar 1 2 3 4 Pra trás E aqui a gente vai puxar 4 pra trás também 1 2 3 4 Pra trás E vamos fazer isso em todos os lados Porque assim A gente já vai conseguir Fazer uma arena né Depois eu só venho deixando o redondo Porque como os dinos São muito grandes A gente corre o risco de não ter espaço Pra eles batalhar né Aqui ó 1 2 2 pra cada lado 2 pra cada lado Eu vou ter que fazer 5 de cada lado também ó Ai mas tem um problema Como aqui é ímpar Ali tá par Eu vou ter que ver isso aí também Rapaziada Nossa não é fácil Quando eu acho que eu vou acertar alguma coisa Eu vou lá e erro né Eu não devo ter errado Nas minhas contas aí Não foi 100% Porque senão já tinha ficado Pra certinho Pro lado né Tá Agora vamos quebrar só o meio aqui ó A gente já tem mais ou menos uma ideia Da onde é que é cada coisinha Daí é só a gente vir fechando Mas isso eu vou deixar Pra um próximo episódio Vou tentar voltar com a arena Meio que pronta aí já Com os detalhes Tudo bonitinho Então eu vou nessa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí a gente Fez nascer o nosso Indôminus Rex Rapaziada E quem assistiu até agora E comentar Tesoura Eu vou tá dando Like no comentário Rapaziada Vamos ver aqui ó Se ele vai se ligar aqui ó Se ele se ligar aqui A gente deu certo Tá Ficou mais ou menos Não ficou tão perfeito Igual eu achei que ia ficar Mas Tá Bonzinho por enquanto né Ah Vamos ter que quebrar aqui Ó Tô falando Não é fácil rapaziada Quando eu acho que vai dar certo Uma coisa Não dá Ó Viu por exemplo aqui Agora deu errado aqui Eu tenho que quebrar aqui E fazer mais pra cá 5 agora ó Aí ó Aqui 5 também Vamos ver 3, 4, 5 Aí E vamos puxar pra lá também E eu acho que não vai dar certo Porque eu já coloquei muito bloco Rapaziada Então Eu vou terminar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E Fui